Alegria 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 Acho que eu estar liso offline depois Eu não sei Teses do futuro que resolvam Nossa, está ruim essa mão, viu? Fala aí! Meu Deus, essa mão está ruim Estou jogando de piratas para completar Day Essa mão está bem ruim, velho Meu Deus, o que é isso? Vou arriscar um pouco Posso ser punido por minhas compras, mas bora aí Preciso de um pirata de custo 1 no próximo turno, seria muito bem-vindo Ou salteadora Esperando que isso não morra, no caso E morreu E morreu Nossa, tô comprando muito mal, velho Tô comprando muito mal, velho Eu tô arriscando muito, usando essa âncora aqui, velho Que começo ruim Pelo menos eu tô comprando pets Os Anos e Games não levam no sub, dois anos Never Qual é? Caralho Nossa Senhora, mas que bosta Perdemos demais Comprei muito mais Esse deck Tudo que você não pode comprar é âncora e pets E eu comprei os dois Cara, não tá tão ruim esses turnos dele aí, velho Não tá tão forte no caso Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Eu também tô comprando bem mal Esquerda, pelo amor de Deus Uma vez na vida Tudo bem, não foi face pelo menos Nossa, tô comprando muito mal, velho Tô comprando meus piratas mais pesados Nossa, velho Como é que eu tô comprando tão mal, velho? Confie no código dos piratas Vou usar esse aqui pra sair da rente e tentar atirar nisso Confie no código dos piratas Estão me estabilizando. Eu não sei se gostei desse Double Trade, mas ele já usou uma Consagração, então acho que é ok. Se for essa Consagração, isso vai para 5, né? Isso vai para 5, né? Não estou doido. Então isso ainda sobrevive. Se eu sei de interação de Hearthstone, é assim que funciona. Estamos bem, estamos estabilizando, estamos bem. Isso é grande, mas está seguro. Eu queria um Taunt, mas não vai rolar. Eu vou respeitar o dano dele. Vai para 3, eu acho que vai para 5, Adriano. Por que eu entendo de interação, acho que vai para 5 ali. Vocês estão enganados. Posso ter enganado também, mas o que eu me lembro é que vai para 5 mesmo. Eu sei que estão falando que vai tomar 2 de dano e vai perder 2 disso aqui, mas eu acho que não. Você toma o dano e depois acontece isso aqui e a redução de menos 2, menos 2, meio que some. O dano em si some. Posso estar enganado, mas eu acho que não. É, ainda bem que eu respeitei esses danos desse cara, tem muita explosão. Tem tanta criatura furtiva assim, deve ter muita explosão de dano. Vamos lá, meus canhões, me ajudam. Meus canhões, ajudam, ajudam. Ajuda a nós, ajuda a nós. Isso é nice. Nossa, partiu. Esse dano eu tomo. Eu faço umas jogadas que o pessoal não faz mesmo, é meio bizarro. Por exemplo, quando eu começo com a quest e começo em segundo e começo com canhão, eu gosto de começar moedando canhão, principalmente na Mirror. Você ganha vantagem de mesa e você destrói o oponente, simples assim. Essa mão não tá fantástica, mas bora aí. O modo livre decaiu com o tempo? Eu sinto ao contrário. Péssimos piratas. Péssimos piratas. O que é isso? Péssimos piratas. Péssimos piratas. Nossa, minha mão tá ruim, mano. Minha mão tá bem ruim, velho. Curvando bem mal, velho. Pula, pirata! Uma dieta, virgem! Hum... Esquisito, eu queria baixar a rocar o quanto antes, mas... Não tem como eu baixar no próximo turno. Vamos assim, humilde. Realmente? F*** em Lily, mano! Vale a pena gravitar remenho pra esse deck, hein? Suponho que sim, cara. Remenho vai durar bastante. Meu sonho é comprar um pirata de custo 1. Ah, não precisa, na verdade. Mas seria bom. Eu ficaria feliz. Ok, comprou duas armas. Ok. Estava esperando pra esse tipo de coisa. Tá tentando jogar em cima disso. Ele nem atacou, caramba! Interessante! Não adianta eu buffar agora se a rocar vai vir depois. Acho que eu faço o mesmo, humilde. Próximo turno eu tô baixando rocada, garantido, né? Isso parece nice. Oh, mas esses caillões estão de sacanagem comigo, hein, velho? Caramba! E o nosso PSG, Wesley. Não, o que é um PSG? Nosso lar, nossas tumbas. Aquele negócio lá? Ah, vi! Uh, pirata! Ganhamos, eu tenho uma joganata. Ah, Paris Saint-Germain? Ah, aquele negócio lá, futebol. Vi. Eu não uso o leirói nesse deck. Você pode usar. Coloca, fico feliz. É porque nerd valeu pra não ser, homem! Já assisti The Office? Não, eu... De humilhação, eu só assisti você perdendo hoje, velho. Já assisti, sim, meu Deus. Boa tarde, TV. Já assistiu The Office? Nove? Você tá ligado que 10 anos The Office vai ser, tipo, algo que... As pessoas vão assistir e... Antes de aparecer... Antes de passar na TV, assim, vai aparecer na tela, assim. Esse seriado não reflete o posicionamento da empresa. Isso... É de acordo à época. Tá ligado? Tô falando? Tipo o filme da Disney racista, assim, hoje em dia. O The Office aqui tem de sexismo lá, não tá inquieto. Eu tenho letal aqui, galera? Ahn... Vejamos. Quatro. Sete. Easy. Eu não perco nunca com esse deck, galera. Mas rápido que... Me leva... Me leva na... Boom! Cataclísmico! Mano, o foda aqui do One Piece, velho... É que a recompensa por você assistir o One Piece... Assistir é forçar. Ler o One Piece. A recompensa é ler o One Piece por tanto tempo, velho. É muito boa, velho. Nossa. O Mangado, One Piece, tá... Oh! Oh! What the fuck? Mano, eu não consigo comprar bem com essa porra, velho. Jesus. Meu Deus, socorro. O Mangado tá muito delicioso há muito tempo, velho. Foda. Bom demais, velho. Impressionante o Mangado, tá tão bom assim. Isso é, Rasprich, né? Tá aí, velho. Finalmente o Rasprich que a Rosângela pediu tanto. Pegue seu alfange! Vamos lá! Ui, la pirata! E o anime? Eu não tenho assistido o anime. Mas falam que o anime no One, na parte de One, tá boa. Mas o anime, se acompanhar os mil episódios, é muito lento, velho. Tipo, eles estendem muita coisa... Desnecessariamente pra não alcançar o Mangá. Quer dizer, é necessário, na real. Tem uma necessidade real. Mas... É muito triste. É muito lento. Tanto é que o que eu assisto, eu assisto One Piece, já falei dez vezes isso, usando um site, que aparentemente agora vão fazer em português também. Não confirmei. Não confirmei. O que eles fazem é pegar os episódios do One Piece e refazer o pacing do episódio. Eles cortam um monte de coisa fora e reduzem ele. Pra parecer mais com o Mangá. É isso. É isso. Bora lá. Vou tá batendo ele, velho. Dá não. Dá não. Vamos fazer sim. O Rick é do One Piece? What the fuck, velho? Alô? Alô? Caralho. Mas é que ele tá por trás do projeto. Podíamos ver One Piece na live? Podíamos mesmo. Poder, podemos, né? Sempre podemos. Poder, poder, a gente sempre pode, né, velho? Mahapto, que marujo sem vela. Coisa de pirata. Olha a ordem como é importante. Olha a ordem como é importante. Puxa. Bra, bra. Pera, eu já tenho letal aqui, mano. Coisa de dano aí. Isso é bastante, hein? Tá quase morrendo, cara. Plow, 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 plow. Ele morreu? Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Tá morto o quinto turno. Mas se você não tá jogando até agora, talvez vai ser novidade pra você, então você vai se divertir. Mas é aquele momento no meta que a estagnação bate forte. Mas tem campo de batalha. Tem... Uh, essa mó é nice. Isso aqui é interessante. E... Uh, what the fuck? Nossa, ganhamos demais. E... O que eu ia falar? Dia 12 tem mercenários. Very nice. Ah, eles olham o blue stream. Uh, é verdade, né? Esse mês... Vai acabar o mês, galera. Quando vai ter PS4 e jogo da vida na roleta? Nossa, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Qual a melhor top 10 que eu posso dar? Outra saltadora mesmo, eu acho, velho. Bola pra frente. Quando vai ter PS4 e jogo da vida na roleta? What the fuck? Âncora? Não fode eu, Rosangelo. Não fode eu. Pelo amor de Deus. Para de me foder, Rosangelo. Ok, nice. Não demos azar. Não demos o azar, mas tá bom. Você sabe até que dia vem a pré-venda dos mercenários? Eu não sei. No site do Battle.net, normalmente fala essas coisas? Âncora agora? Stop. Stop, Rosangelo. Stop. Não vai vir em próximo turno, hein? O cara já tá olhando 7 danos e isso aí vai virar 11. Tá escrito até o dia do lançamento. Tá aí, então. Tá, eles valeu pela roleta. Muito bom. Pô, já posso baixar a arma no próximo turno? Posso, né? Eu acho que eu devo, inclusive. Devagar demais. Devagar demais. Essa minha mão tá horrenda. Martelo, martelão. Levanta a mãozinha na palma da mão. É o bonde do martelão. Ok. Uau! What the fuck? Não sei qual ordem eu faço aqui. Eu posso, talvez, fazer isso aqui pra tentar comprar o 3, 4 primeiro? Alguém tem que liderar a investigação. Remendo na mão! Oh, não! What the fuck? Never lucky, velho. Never f... Ah, what the fuck? Order, velho. Order demais, velho. What the fuck? Coisa de pirata. Se eu comprei isso, eu acho que vou pra isso. Daí isso aqui é o meu maior dano. Plow, plow. Cansamento. Puta, as pré-ofertas só, velho. Mano, eu tô num dilema tão forte, assim, emocional, velho, de tipo, caralho, eu quero comprar todas as pré-vendas. Ao mesmo tempo, eu quero muito fazer um conteúdo free-to-play pra vocês, mano. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço, mano. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Vamos lá. Ahn, quanto falta aqui? Só um, né? Então, sexto turno, já coloca a jangarda lá e bola pra frente. Quanto de dano a esse aqui é o suficiente, né? Ahn, temos seis, sete. Glória, eu vim atrás do ouro. Glória, eu vim atrás do ouro. Glória, eu vim atrás do ouro. Vambora ver se eu tô morto no próximo turno. O cara não fez nada, velho. Só tentou sobreviver. Mas eu acho que ele tem outro bloco ainda. Joga no EU. É esquisito, né? Porque uma parte da grana que você ganha é no passe, velho. Eu tô contando com isso. Você free-to-play, mas jogando com o dinheiro do passe, né? Não tem como. Você precisa do dinheiro do passe pra jogar o jogo. Faz duas contas. Não dá pra fazer isso, velho. Por causa do passe. Sua fonte de... mais importante de dinheiro é o passe. Boggle, valeu pelo sub. Você é estúpido. Eu provavelmente vou jogar fit to play e uma hora eu vou gastar dinheiro, velho. Isso é isso. O que eu faço isso aqui, ó? Dezenove. Nove. Mas não fez nada, WTF? Novecentos e noventa e nove. Ainda bem que a humanidade vem achada dois meses agora. Achei que ele tinha... Oh, na trilha do sucesso! Achei que ele tinha... Achei que ele tinha baixado um bagulho. Coglin, valeu pelo sub. Tudo bem.